Estrela brilhante, vós sois a minha luz, É a Virgem Maria, e o Menino Jesus. Estrela brilhante, vós sois a minha luz, É a Virgem Maria, e o Menino Jesus. O Menino Jesus nasceu para ensinar, Cumprir nossa missão, para reivindicar e salvar. O Menino Jesus nasceu para ensinar, Cumprir nossa missão, para reivindicar e salvar. Depois que vós morrer, todo mundo tem amor, Depois que assassinaram o Mestre Ensinador. Depois que vós morrer, todo mundo tem amor, Depois que assassinaram o Mestre Ensinador.